Caoa, com a linha Hyundai pra você zerinho, tem 4 anos de garantia, é isso Gilberto? 4 anos de garantia. Vamos falar o seguinte, a linha aqui é Atos esse? Atos Prime, todas as versões, automático, semi-automático, mecânico, 4 anos de garantia, todas as cores. Todas as cores, sim. E a mulherada soube que tá fazendo a festa, né? Tá o maior sucesso. Então venha conferir a linha Hyundai aqui na Caoa, e eles também estão com uma ótima promoção em semi-novos, com várias marcas, né? Liquidando tudo esse final de semana, com certeza. E condição de pagamento, Gilberto? Até 36 meses, 30% de entrada, tá pagando tudo no seu usado, tabela de jornal do carro, até um pouco a mais, em bom estado. Então tem que correr. Na própria de um importado, mais ainda. Então venha conferir, a gente tem ofertas aqui pra você, começando com o Escort. É, um Escort 98 GL, de 17,5 por 16,5. Olha só, hein, o preço especial pra você. Olha, 4 portas, hein, gente. 4 portas, muito bonito o carro. Agora e o Polo? Polo Classic com pretinho, 98, ar e direção, vidros elétricos, rodas, muito bonito o carro. De 18,5 por 17,8 cento. Então aquele preço que tá lá não tá valendo. Pode esquecer. Então tá certo. Agora o que a gente vai falar aqui da linha Chevrolet? Uma picape força, muito procurada no mercado, tá, muito nova esse carro, super nova mesmo. 98 GL, de 13,5 por 12,8 cento. Pode ser o presente do filhão, né? Com certeza. Com certeza ele vai gostar. Agora aqui, tem mais uma promoção pra você, o Mondel. O Mondel, nossa linha, tá, 99 CLX, com preto também, de 30,5 por 29 mil reais. 29 mil reais, redondinhos. E pra encerrar, tem um Fiesta também, 97. Esse aqui é quase de graça, tá? É o presente de Páscoa da Cláudia. 97, muito bonito esse carro, vidros elétricos, de 10,6 cento por 9,9 cento. 9 e 900. Olha, não perca a promoção, eles têm também pra você um estoque muito grande de seminovos. Veículo, taxas especiais, facilitando a entrada. E o horário aqui de vocês, sábado e domingo? Das 9 às 19. Até 19 horas, eles ficam aqui na Avenida Luiz Inácio de Aiamelo, número 5.00 e... 5.009. 5.009, telefone. 2.167706, vem pra cá.